Bom, já cuidei dos pintinhos, agora cuidar dos meus pimpolhos do lado de cá. E é o seguinte, ó, o chupita e o mijão estão em jejum, vai completar 12 horas às 9 da manhã. Por quê? Porque hoje estes meninos vão lá no doutor, vão ser castrados, né amor? Vão ser castrados, pra castrar tem que ter o jejum, pra não passar mal. Não sei explicar cientificamente falando, né? Mas já vamos tomar providência com os meninos. Primeiro os meninos, não dá pra fazer tudo de uma vez, porque sai tudo muito caro, certo? Então hoje os meninos, mijão e chupetinha, vão se castrar, depois vai a mingau, e quando Bianca terminar de amamentar, então vai ser a vez dela. Por falar em Bianca, vamos ver como estão. Ixi, aí ó, quem tá na garagem? Três coelhos na garagem, se é que não tem o quarto, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí ó, ixi, brincadeira. Chupeta, com a chiclete, com o bombom, com o algodão, e ali ó, chegando o jujuba. Acredita, os coelhinhos fizeram toca na garagem. Danadinho, tem um chorando meu pé. E aí, mijão? Oi? É... Mas eles voltam hoje mesmo, no final da tarde, viu gente? Cirurgia de gatinho macho é mais rápida do que de gatinha fêmea. Gatinha fêmea precisa de muito mais cuidados, né? Muito mais delicada, né menina? Como estão seus bebês? Ai filhotinhos, vocês estão tão famosos. Tem tanta gente mandando beijo pra esses gulosos. Aí ó, todo mundo dormindo. Já deve ter mamado, tudo espatifado. Olha esse branco espatifado aqui no irmão. Meu Deus, o irmão virou travesseiro. Gatinho travesseiro, hahaha. É ou não é, garota? Hein, Bibi? Hoje tá um dia bonito, né? Espero que assim fique. É ou não é? Tô certa, Bianca? Hein? Você vai dar uma saidinha? Vai dar uma saidinha? Vai? Hein? Aqui ó, tava um do lado de cá. Este aqui, os outros tudo nanando. Tudo no bembão. É ou não é, nenéns? Que gostoso. Meu Deus, olha. Ó, tô voltando. Vou voltar pra ficar junto dos meus irmãos, que aqui sozinho tá muito frio. Olha lá, se espreguiçando em cima dos bebês. Você quer ficar sozinho, neném? Hein? Quer ficar sozinho, garotinho? Ó, mais um saindo de perto dos meus irmãos. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, malhadinho. Vai lá, malhadinho. Pessoal já identificou, já falou o sexo desses gatinhos. Mas ó, como é todos muito parecidos, eu já não sei mais quem é quem, quem eu peguei primeiro, quem é o número um, dois, três dos vídeos. Já não sei mais nada do sexo desses bebês. Ó, esses dois tão indo passear. Tão indo passear. Bianca tá voltando. Ó, bebê. Você não larga cinco minutos esses bebês? Hein? Deixa eu filmar seus filhinhos. Um pouquinho. É. Muito gostoso, né? Olha lá. Passeando, dando a volta na caixinha. Pode? Esse malhadinho tá muito sem vergonha. Muito sem vergonha. Teve uma menina chamada Mari, que me mandou um vídeo, um vídeo não, um link do YouTube de uma mulher, lá no Silvio Santos, num programa do Silvio Santos aí, de perguntas e respostas. Ah, show do milhão, eu acho. Acho que era show do milhão. Falando que a tia Mila aqui, muito parecida com a mulher, no jeito de falar, engraçada, divertida, né? É, doidinha. E não é que é mesmo? Eu assisti o vídeo e falei, gente, eu sou assim mesmo. Eu só não sabia que eu divertia tanto vocês. E assim, doidinha mesmo. Eu falo com os bichos. E daí? Pode me chamar de louca. Eu falo. A resposta tá aí, ó. Os bichinhos ficam muito mais felizes. saudáveis, amáveis. Né, chupetão? Hein, amor? Hein, gostoso? Ai, eu posso contar se desses? Quando a gente conversa, ó, eles ficam muito mais carinhosos com a gente, né? A gente pode não falar a mesma língua, mas a gente se ama, né, amor? Hein, queridinhos? Vocês já amam a mamãe? Ai, ixi, sai um palavrão aqui. Ai, ó. Mais um que vai passear. Você vai passear, neném? Vai passear, neném? Eita, nós, viu? Bom, Bianca aqui. Só na espreita, né, Bianca? Não vou catar neném, não. Não vou catar neném, não. Hoje eu não vou mexer. Eu vou cuidar dos outros meninos. O chupê tem o mijão, que daqui a pouco vou ter que sair pra levá-los ao veterinário, pra gente cumprir a missão com os molequinhos. Pra evitar que os meninos saiam de casa, pra procurar gatas no seu. E, obviamente, vão apanhar muito dos gatos machos da rua, que são maiores, mais velhos e disputam as fêmeas, né? Então, é isso. Ai, meu Deus. Eles estão muito... Ó, tá abrindo o olhinho. Gente, não é cedo pra abrir o olho, não. Esse aqui abriu o olhinho. Eu vi. Eu vi. É só voltar um pouquinho o vídeo que vocês vão ver. Gostosos. E esse aqui? Tá de olhinho aberto? Eu acho que ele tá de olhinho aberto. Vamos ver. Deixa eu só ver seu olho. Não, tá não. Tá não. Esse aqui eu vi de olho aberto. Vamos ver se tá de olhinho aberto. Ó, tá abrindo. Ó, tá com o olho aberto. Parece azulzinho. Uau! Já tem gatinha abrindo o olho. Que legal. Muito bom. Então, tá bom, gente. Vou cuidar dos meus outros bebês mais velhos. Mais tarde eu volto, tá bom? Tchau, queridos. Beijo.